Abril é o quarto mês do calendário gregoriano e tem 30 dias. O seu nome deriva do latim aprilis, que significa abrir, numa referência à germinação das culturas. É o mês de Ares ou Carneiro, que é o primeiro signo astrológico do Sotipo, situado entre peixes e touro e associado à constelação de Ares. Seu símbolo é um carneiro, forma com leão e sargitário a triplicidade dos signos do fogo. É também um dos quatro cardinais, juntamente com Câncer, Libra e Capricórnio. Dinâmicos e sinceros, quem tem o sol em Ares costuma ter um forte contato com a sua individualidade, que pode parecer egoísmo em alguns momentos. Arianas e arianos tendem a ser alegres e muito extrovertidos, mas também podem ser bastante competitivos e soar um pouco autoritários. Podem preferir trabalhar sozinhos, mas costumam ter um ótimo espírito de liderança. Quem tem o signo de Ares, em posição marcante no mapa astral de nascimento, geralmente não se cansa com facilidade. Sua disposição e resistências físicas podem ser invejadas por todos os outros signos. Ares é direto para alcançar as suas metas e, em casos de pouca maturidade, arianas e arianos podem gostar de criar rivalidades e serem tanto quanto mandões. Marte, como regente, reforça o perfil guerreiro do siglo e também sinaliza possíveis explosões emocionais. A cornalina é a pedra principal dos nativos de Ares, porque antes de qualquer coisa, a cor avermelhada desse cristal se associa ao elemento que rege os arianos, o fogo. Então a cornalina se associa à essência e à proteção dos nativos de Ares, já que o elemento fogo os protege e os define. As flores do mês de abril são gladiolo, quipsófila, camélia, margareta, papoula e betúnia.